É pra brincar mesmo que a gente vai assistir se apostar, eu gosto de apostar, eu gosto de escolher. Eu vou jogar, vou jogar em todos os grupos viu, Marcos? Agora! Agora! Já começamos o jogo pessoal, quando o Bayern não chega, Kiko enfrenta Marconi, posso ver ele, seu rival. É pra brincar mesmo, eu acho que você tem um jogo, eu acho que você tem um jogo, eu acho que você tem um jogo, eu acho que você tem um jogo. Marconi leva uma menor, viu galera? É a primeira partida, é, começou agora. E aí, Juninho. Pessoal, quem quiser apostar de Marconi, eu tenho aposto de Tico aqui na live, viu? Como é? É o perigo, né? Uma bola menor, Mil quem faz seis. Aqui, pessoal, é uma prévia, viu? Daqui a pouco o Baninho chega no salão, que vai enfrentar o Figo de Sergipe. É, bela bola do Marconi aqui, já pra fazer um a zero, né? Um a zero, Marconi. Segunda partida, está lá pelo Marconi. Tem, conseguiu mudar. Vai botar aí, ele deu a senha. O cara esteve aqui, graças a Deus já resolveu. É, meia, não tô nem usando ele aqui, é brincadeira. O que é que eu vou resolver agora? Marconi. Sempre do ladinho, viu? Gostoso. Mas eu boto, 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 boto. Desde quando é que tá aqui, eu boto praia coisa. Tô não mostrando que a senha faz, sabe? Sinu com arte Uma arte Vou botar Sinu que é uma arte Vou botar Sinu que sai também Tem ali que eu boto Marconi Tem ali que eu boto Marconi Tem ali que eu boto Marconi Que eu me atrapalho todo Tem ali que eu boto Marconi Vai pegar a brinca também? Valeu FBI, tamo junto! Pessoal, no SPA hoje não tem jogo, beleza? Saiu agora com 1 ao menor, último jogo entre eles, o Tico teve que dar estouro e 1 ao menor pra sair o jogo, errou a tacada o Tico, esse cara aí derrubou ele, Não vai me dar 150 pra pegar lá, não é o Coisa? Não vai me dar 150 pra pegar lá, não é o Coisa? Segunda parte de andamento, pessoal É o esquento pra Baianinho e Tigo Daqui a pouquinho A conta só pelo 10, acabou de enganchar o dedo na boca Foi matando a bala 9 Segurando o bolão, preparou bem a bola do meio Tá vivo o Tico Segue vivo na parada Ah, tô bem sobrando a bola Não deve cobrir a bola, né Creio que ele vai jogar a bola em cima e cobrir Cobriu a bola e acho que não tem passagem Não conseguiu, aí não tem dúvida Não teve dúvida pra tirar Um a um ao jogo, pessoal Não tem dúvida, não tem dúvida Tchau, tchau Chegou? Chegou? Pronto pessoal, live compartilhado em todos os grupos aí, vamos focar aqui na narração, abrir aqui para ver os comentários do pessoal, se o pessoal quiser apostar aí, tanto nesse jogo como no jogo do Baianinho, me chama no zap aí, meu zap está no lado direito da tela, porém, não manda áudio pessoal, manda digitado, beleza? Não consigo abrir áudio. Não consigo escutar áudio no momento, beleza? Salve galera, mas formou esse jogo aqui antes do jogo do Baianinho. Tico que vai jogar contra o Baianinho, que está do boné azul, e Marcondi, que está uma a uma nos outros, que é o momento que eu vou colocar as informações. Vem galerinha, vem para lá, o YouTube, o Baianinho vai assistir, não pode ficar de para a dessa, viu? O canal assinou com áudio, vem para o YouTube galera. E aí, vem para o YouTube, o canal assinou com áudio galera. Galera, esse vídeo que está passando no campo esquerdo aí da Florentina, vamos ver o que está passando no campo esquerdo. Abraço para vocês aí, tamo junto galera. Diego Macedo, Robson Oliveira, a galera na live já aí, compartilha pessoal, compartilha a live aí para a galera poder acompanhar. E quem puder dá aquela moral do tchau lá e que eu agradeço. Lembrando que esse jogo aqui numa mesa intermediária, o jogo do Baianinho e Tico, a gente vai para a mesa oficial, beleza? A mesa oficial dos desafios, está cercado ali, está bem bonito o ambiente. Daqui a pouquinho o Baianinho versus Tico. Enquanto isso, vocês ficam com o Baianinho versus Mar... com o Tico versus Marconte, perdão. Baianinho e Tico não serão nos pau, vai ter vantagem. Não sabemos ainda qual é a vantagem. Espera, parou bem demais o Tico, tem tempo para derrubar a bola e vencer mais uma. O jogo está 1. Não desperdiça, pessoal. Venceu mais uma, o Tico e o Tico. Onde tem uma bola menor. Quem faz oito? Seis. Quem faz seis, viu? Série, sério e rápido. O que ganhou, é? Tico. Tem uma bala aí? Dois a um, tico, tem uma bala aí. Já vou para pegar. É o viagem. Tem que estar na frente, quando tiver empate eu procuro. Contra a Marconte e contra o Baianinho. Segue, mataria o Tico, hein? Pessoal, saindo alguma aposta, é simples demais. Eu arrumei, caso arrume, caso arrume o parceiro, né? É só depositar o Pix. E após o fim do jogo, o vencedor, deixa 10% do total para casa. Beleza? Mas tanto é de vocês. A casa fica com 10%. Como é isso aqui, bicho? Não entendi ainda aqui como é. Tem que encaixar. Fogar isso. E bora. Vai afogando. Olha. Olha aí, tem que vir. Tô fipando. Tem que entrar aí. Fogar aqui, que fogar adianta. Quando arrochar, arrocha tudo por cima. Vai afogando. Vai afogando. Vai afogando. Ah, aqui tem um daqui, né? Vamos entender como é que você gostou, olha. Vamos ver, vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL